Começa! Hoje vamos fazer um curta no CIE Nós estamos aqui na área do CIE e vamos entrar para fazer as instalações do seu local Vamos lá! Essa aqui é a área do social hall e tem salas para a esquerda e para a direita no corredor Agora a gente vai mostrar a nossa sala a sala de publicidade é por ali, pegando logo a esquerda Então, na outra vez, ainda vai ser a única sala que tem é a sala de 126 é a sala que a gente faz parte essa aqui é mais ou menos a estrutura dela e agora vamos acompanhar o corredor das outras salas e outras instalações também do CIE Andando aqui pelo corredor a gente pode ver que existem várias salas aqui é a sala do Maurício da inicial, onde todo mundo passa todo mundo conhece E aí, andando aqui tem uma área maior pra sentar, tomar um peito e o outro outro também para quem quiser enxergar a garrafa e beber água que é necessário E aí, descendo aqui em outra área que é o laboratório da gente e aí e aí e aí e aqui tem mais uma área de convivência que as pessoas podem se reunir, discutir e se reunir e aí a gente vai mostrar agora o laboratório a gente faz os trabalhos de informática e discussão de grupo agora a gente vai mostrar um pouco do laboratório aqui pra vocês e aí e aí e aí olha Pode pausar aqui pra continuar depois Você quer me ensinar isso? Eu quero Transcrição e Legendas Pedro Negri